Pessoal, Fabiano aqui da FabFest Raleria. Então, recebi um retorno aí de uma fita de LED branca, tá? O qual o cliente não gostou da cor e tá devolvendo. Então, eu vou fazer a abertura aqui da mesma, só pra nós conferir, tá? O videozinho aí só mesmo pra mérito de conferência, tá tudo lacradinho, pacota, tudo certinho, tá? Só pra nós fazer a conferência. Vou pegar aqui uma tesourinha aqui, ó. Eu venho aqui no cantinho do pacote, pra não estragar nada. Conforme tava aí, aqui tá a embalagem, princípio, a embalagem original, ó, de evolução, com o código do Mercado Livre aqui, do produto, nome do cliente, certinho. É só conferir, ver se voltou conforme a gente enviou. Já não voltou como foi, né, pessoal? Ó, já veio com as fitas de LED aí, ó, as dupla faces todas danificadas, né? Olha aí, ó. A gente manda bem embaladinho, bem ajeitadinho, né? Produto testado e volta assim, ó, de qualquer jeito. Mas, ainda voltou, né? Tem muita gente aí levando golpe aí no Mercado Livre, né? Olha aí, ó, toda danificada, toda amassada, né? E eu vou pegar uma bateria ali pra nós fazer o teste aí, então. Ver se pelo menos tá funcionando. Então, pessoal, tá aí, ó. Então, aqui eu tô com a bateriazinha, 12 volts, 7 amperes aí. Vamos fazer o teste aí, ver se voltou. Até aqui, até os fios, ó, de emenda, pessoal, isso aqui vai estanhadinho. Tem os conector próprios pra isso, né? E já não voltou também como era ainda. E a gente é obrigado a receber, né? Conforme o Mercado Livre aí anuncia, né? Além da gente pagar o envio de retorno, ainda a gente tem que receber o produto em mal estado. Então, a princípio está funcionando aí. Aqui tá a bilhete. A princípio tá todos os leves funcionando, só tava amassada um pouco a fita aí. Então, agora isso aqui, pessoal, o que que acontece? Ou a gente vende aí como produto usado, pelo... Abaixo do preço de custo do produto. Ou a gente utiliza pra decoração interna da nossa loja mesmo. Porque ninguém vai querer comprar uma fita de LED aí, o qual não tá no estado de nova, né? Então, a única coisa que eu peço aí pro pessoal, que quando comprar alguma coisa aí no Mercado Livre, na internet, precisar fazer um retorno, pessoal. Seja honesto. Embale bem embaladinho, assim como você gostaria de receber o produto, né? Não tente dar golpe nenhum, independente do valor. Aqui, graças a Deus, o cliente foi bem honesto, mandou tudo certinho pra nós, né? Só não teve um cuidado tão bom, assim, na hora de embalagem, né? Então, a única coisa que a gente pede aí, pessoal, né? Que embale certinho, despache direitinho, seja honesto. Porque todo mundo gosta de comprar um produto de qualidade, gosta de receber um produtinho bem embaladinho, né? Então, a gente tem altas taxas, altos custos aí pra poder retornar um produto. Esse aqui é um produto de R$18,00 a gente vende aí. O qual a gente até solicitou pro cliente não retornar o produto aí, porque era baixo custo, usassem outro projeto, né? Ou se fosse o caso, a gente daria uma bonificação numa próxima compra dele, né? Porque os custos pra isso aqui voltar é muito maior, pessoal, tá? Os custos pra um produto aí voltar. Aí tem casos que o Mercado Livre cobra, tem casos que o Mercado Livre não cobra os custos. Então, o cliente nunca, nunca, nunca é, como é que eu vou te dizer assim, ó, ele nunca vai ter custos, né? Ele despacha, tem o retorno sem custo, isso é garantia, né? Mas a gente que é lojista tem esse custo, de pagar os envios de volta, que muitas vezes quando é um valor de baixo custo, assim, não vale a pena pra gente nem retornar o produto, né? Infelizmente a gente fica triste aí, né? E simplesmente pelo cliente não gostar da cor. Então, tira tuas dúvidas antes nos campos de pergunta, né? Solicite, ó, tu tem portal, eu quero, assim, especifique, né? Dialogue bastante aí antes de clicar em comprar, pra não tá gerando prejuízo aí pros lojistas aí, pessoal, que tá todo mundo tentando ganhar seu pão de cada dia, né? Então, fica o nosso abraço, se caso o cliente vier aí e não se ofenda, é só um informativo, tá? Agradeço a ele por despachar e enviar de volta pra nós, tá? Então, fica o nosso abraço, se inscreva no nosso canal aí, né? Fábio Ferro Serraleria. E a gente, conforme manda tudo certinho, né? A gente, se dá algum problema em algum produto nosso, converse com a gente antes, que a gente soluciona, nossa empresa dá garantia de todos os itens que a gente vende, né? A gente tenta ser tudo honesto conforme manda os segmentos de Deus, tá? Então, não queira pro teu próximo que tu não quer pra ti mesmo, tá? Então, é isso aí, um feliz Natal aí pra todos os nossos amigos aí do canal, todos os nossos pessoas queridas aí que estão sempre visualizando nossos vídeos, tá? Valeu, aquele abraço e até a próxima aí, pessoal.